Olá, sou o Júlio Ricardo Zanin e hoje estamos a campo para dar continuidade na construção da plataforma de ensino relacionado à cultura do Azeven. Nosso tema no dia de hoje será fazer algumas considerações sobre o manejo e condução da pastagem de Azeven a nível de campo. Para abordar esse tema sobre manejo e condução da pastagem de Azeven, nós iniciamos fazendo uma pergunta. Qual o objetivo da minha pastagem de Azeven? Isso é algo que nós despertamos no produtor para entender e conduzir a sua pastagem de Azeven para os possíveis usos que nós temos a essa cultura. Um deles é pastejo ou pastoreio, que seria o processo natural de trazermos nossos animais a campo para se alimentar. Outra forma é capineira, que você corta e leva esse alimento para ser fornecido para os animais no coxo. Uma outra forma é feno. E um outro uso possível para o Azeven é o chamado pré-secado, que é uma forma de silagem, certo? Nessa questão, nós sempre temos que voltar a um ponto que comentamos no módulo anterior já gravado, que é qual foi a adubação da minha pastagem. Então, relembrando que se eu trabalhar na base de 250 kg de adubo por hectare, eu terei uma produção mais limitada, na ordem de 4 a 6 toneladas de matéria seca por hectare. E isso, sem dúvida, nós deveremos ter aí alguma limitação na produção de leite. Se eu já for um produtor que invista um pouco mais e indo na direção dos 300 kg, sem dúvida eu tenho um avanço importante, podendo ir para casa de 8 a 10 toneladas de matéria seca por hectare. E se eu definir realmente um investimento maior na minha pastagem de inverno, trabalhando aí com 400, 450 kg de adubo por hectare, eu já vou para uma perspectiva de 10 a 14 toneladas de matéria seca por hectare. Nós sabemos que a cultura do Azeven se encaixa muito bem no período de inverno e é normal o produtor nos dizer que conseguimos ter uma boa produção de leite com o Azeven porque ele responde muito bem em termos de proteína bruta. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter um investimento importante em cima de nitrogênio. E a gente sabe que a cultura do Azeven responde muito bem ao nitrogênio. E uma maneira de nós observar se a pastagem está correspondendo é exatamente o que nós conseguimos ter aqui. A gente observa que a cultura está com o verde bastante intenso, nós temos um volume de folha bastante denso e isso são bons sinais. Também se nós olharmos um pouco mais a fundo, a gente percebe que tem alguma nuância na coloração da pastagem. Então isso é uma prova de que é um piquete aqui que deverá ser manejado com a questão do nitrogênio. Em termos práticos, nós sempre falamos que relacionado à questão da adubação nitrogenada, a gente deve realizar a cada dois ciclos de pastejo e fazer essa adubação logo na sequência após os animais pastejarem ou quando você faz o corte para levar até o coxo. Como referência, nós costumamos usar a ureia como referência e recomendamos o uso de pelo menos 100 quilos de ureia por hectare ou o equivalente a 45 quilos de nitrogênio ou outras formas de fontes nitrogenadas. Eu já toquei no meu comentário anterior sobre a questão da proteína bruta da cultura do azevem. Nós sabemos que o azevem entrega algo entre 24% a 28% de proteína. Então isso é uma capacidade genética da planta. Agora, para que nós possamos contribuir para que esse material expresse isso, junto com o nitrogênio, é sempre importante utilizarmos formas de adubo que contém o enxofre. Porque o nitrogênio e o enxofre, eles são os precursores da proteína dentro da planta. Uma questão prática também que vale a gente relembrar é que para cada quilo de nitrogênio, nós podemos produzir algo em torno de 20 a 30 quilos de matéria seca. Então existe uma regra, né, que um quilo de matéria seca numa pastagem de inverno, ela pode nos dar em torno de meio litro de leite no inverno e até um litro de leite no verão. Então quando a gente junta essas duas regrinhas, nós podemos afirmar para os produtores que um quilo de nitrogênio aplicado em cobertura no manejo das nossas áreas de inverno, ele pode nos dar algo em torno de 15 a 20 litros de leite no inverno e de 20 a 30 litros de leite nas pastagens de verão. Isso então fica claro que o manejo de nitrogênio nas áreas é extremamente importante para que a gente tenha, né, uma consistência no volume de folha, né, fornecida para os animais, perfilhamento dessas plantas, né, e longevidade da nossa pastagem. Relacionado a isso, um outro ponto importante que nós devemos levar em consideração na hora do manejo a campo é ponto de entrada e saída dos animais. Então entre os usos que antes comentamos, pastejo ou pastoreio, nós recomendamos a entrada com 20 a 25 centímetros e a saída deixando uma resteva de 5 a 7 centímetros. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma recomposição dos nossos piquetes muito mais rápida. Eu vou tentar mostrar de uma maneira prática, né, se nós rapássemos o nosso piquete, né, e quanto tempo eu levaria desse estágio até ter essa resteva, ter essa quantidade de plantas que eu preciso para recompor o meu piquete. Muitas vezes o tempo que eu levo de um piquete raspado para esse resíduo é o mesmo tempo que eu levaria para sair do resíduo e ter o meu piquete já recomposto. Muitas vezes nessa perda de tempo aqui eu posso perder um ciclo de pastejo e isso vai representar muitas vezes mil quilos de matéria seca e dentro da regra que eu comentei nós podemos estar perdendo aí uma correlação de mil litros de leite. No uso capineira ou corte a gente recomenda uma entrada de 25 a 30 centímetros, né, e deixando uma resteva em torno de 7 centímetros. No uso que comentamos sobre o feno, a gente recomenda uma entrada, né, para fazer o corte com 30 centímetros e também deixando um resíduo de 7 e normalmente para o feno a umidade é entre 14% e 18%. E no uso do pré-secado há alguns detalhes que vamos comentar. Corte com 30 centímetros, o resíduo em torno de 7 centímetros e a umidade de um pré-secado em torno de 35 a 40%. O importante num pré-secado é o uso de inoculante, para que a gente tenha, né, uma melhor estabilização da massa e do processo de fermentação e uma conservação anaeróbica mais ajustada. Também, quando se refere a pré-secado, eu tenho que definir que tipo de pré-secado que eu quero produzir. Se o meu pré-secado, o objetivo é fazer ele, né, já com o grão semiduro, ou seja, o estágio da planta um pouquinho mais avançado, né, eu vou ter nesse momento menos proteína bruta, né, vou ter um pouco menos de digestibilidade, mas se o meu objetivo é ter uma produção maior de matéria seca, eu vou estar atingindo esse objetivo. Dando continuidade para essas questões relacionadas ao manejo da nossa pastagem de azevem, um ponto extremamente importante, né, é a questão da longevidade da pastagem. E aí eu vou resgatar uma informação, né, do nosso módulo anterior que nós tanto enaltecemos. Nós temos a nossa linha de tempo do ano, janeiro a dezembro. Nós temos uma linha, né, contínua, que é a demanda por alimento dos nossos animais, né, e a gente tem que buscar entre as anuais de inverno, né, com os nossos azevens e as anuais de verão, né, sincronizar para que eu tenha um volume adequado de fornecimento de matéria seca para essa demanda alimentar dos nossos animais. Então, para que a gente possa, né, ter essa longevidade da pastagem dos azevens, nós temos que, como eu comentei, definir qual é o objetivo da minha pastagem, qual é o uso que eu vou dar para ela, né, pastejo, capineira, feno ou pré-secado. Outra questão importante que a gente já tocou é tratar a nossa pastagem como uma lavoura. Então, voltamos a frisar, né, as questões de investimento na adubação de base e, principalmente, na adubação de cobertura, fazendo aquela correlação de que um quilo de nitrogênio, né, nos dá uma correlação importante em termos de produção de matéria seca. Outra questão é buscar estabelecer as nossas áreas da azeven nas melhores épocas possíveis. Comentamos lá no mês de março, abril, que seria a época mais importante, maio e declinando as últimas áreas, se necessário for, no mês de junho, né. Respeitar ponto de entrada e saída. Enaltecemos muito essa questão, né, do ponto de entrada para cada um dos usos e o resíduo que nós devemos deixar, nunca, né, deixando rapado esse piquete para que eu possa ter o melhor uso possível dele. Então, se nós entendermos que, e atendermos, né, todas essas demandas, a gente, sem dúvida, vai conseguir ter um ciclo bastante longo da nossa pastagem, ok? É claro que, entendendo que tudo isso tem uma correlação muito estreita com as condições de clima. E aí, nesse sentido, né, os nossos cultivares, Níbio e Ceronte, podem mostrar todo o seu potencial de produção. O Níbio, né, nos trazendo aí algo de 6 a 8 ciclos de pastejo e nos dando um rendimento entre 8 a 10 toneladas de matéria seca. E o Ceronte, nos trazendo de 8 a 10 ciclos de pastejo e nos dando aí de 10 a 14 toneladas de matéria seca. Isso tudo, gente, vai fazer que nós consigamos caminhar para uma regra básica, tá, que nós sempre gostamos de comentar nos nossos eventos, nos momentos em que a gente tem uma relação mais próxima com o produtor, né. Um quilo de matéria seca, ele equivale a um litro de leite. Da onde a gente tira, digamos assim, essa regra básica? Das nossas bromatologias. Quando eu mando lá para o laboratório para fazer análise de um alimento, uma das linhas do resultado da bromatologia, ela me traz uma correlação de quanto aquele alimento, quanto a análise daquele alimento me dá numa relação de conversão de uma tonelada de matéria seca em quantos litros de leite. Então, usando uma equivalência básica, um quilo de matéria seca pode me dar um litro de leite. Nesse sentido, a gente sabe que os azevens comuns, né, eles têm menor número de ciclos de pastejo e como consequência menor potencial de produção. Eles podem nos dar aí entre 4 a 6 ciclos de pastejo e em torno de 4 a 6 toneladas de matéria seca. E por que que nós insistimos e investimos na questão do azevem melhorado? Um material como o Nibio, pelo potencial que tem, pode nos dar de 2 a 4 toneladas a mais de matéria seca quando comparado com o material comum. E o nosso tetraplóide, o ceronte, pode nos dar de 4 a 8 toneladas de matéria seca por hectare a mais. Então, a grande decisão, né, que se dá ali nos meses de março, abril, maio, em implantar, né, as lavouras de azevem com cultivares, né, melhorados, é porque o azevem melhorado é sinônimo de mais produção de leite e mais produção de carne. Estamos finalizando o módulo relacionado à cultura do azevem. Gostaríamos de agradecer a todos que têm acompanhado, nossos clientes, revendas, cooperativas, o suporte dos nossos distribuidores e já deixar o convite para os próximos módulos relacionados a outras culturas que também trabalhamos na Ato Adriana Sementes. Sou o Júlio Ricardo Zanin, representante comercial, e deixo o convite para que todos acompanhem os nossos eventos nas nossas mídias sociais.